WN Shake é o foco da espiranha, porra Muito querido, muito querido Gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra DJ Uremal, DJ Uremal Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Vai com suas amigas pra lá DJ Uremal Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra DJ Uremal Vai com suas amigas pra lá 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 DJ Uremal DJ Uremal DJ Uremal DJ Uremal DJ Uremal E tem que curar a barra.